Então, seguindo-nos a nossos exercícios, vamos aqui a lembrar primeiro do gradiente derivada direcional, vamos fazer isso de mantimo e de multiplicador de lagrante. Então, determine a taxa de avaliação máxima no ponto e a direção em que isso ocorre. Então, já sabemos que a gente calcula o gradiente, avalia no ponto e a avaliação máxima vai ser 1, vai ser a mesma direção do gradiente. Então, determina todos os pontos, quais são a direção de maior variação da função e, sabe, aí, nós vamos aplicar que pontos, sabe, a direção de maior variação é i mais j. Então, já sabemos que a direção de maior variação seria o gradiente, né, então que o gradiente, ele pode ser expresso assim, é assim, né, em coordenadas i e j. Então, precisamos encontrar isso. A direção vai ser a direção do gradiente, precisamos encontrar isso, senão, de tal maneira que seja paralelo a esse vectório, de outra maneira que seja múltiplo escalar desse vectório. Então, fazendo aqui a igualação, k igual a k, encontramos que temos essa relação, ou seja, que y tem que ser dessa maneira. Agora, os pontos do cônico que estão mais próximos do ponto, então, para averiguar, para pesquisar os pontos que estão mais próximos, precisamos considerar a função distância de um ponto a T420. Então, aqui seria c menos zero quadrado, então, por isso aqui seria c quadrado. E c quadrado tem essa relação, então, por isso a gente aqui substitui, para que tudo fique em termos de 16 e 17. Então, se você consiga, porque é a quadrada, a gente quer ter um polinômio, né, mais fácil de derivar. Então, o minimizar esse seria, encontrar o mínimo de quadrado seria encontrar o mínimo de dê. Então, por isso aqui você calcula os pontos críticos, ou seja, onde é gradiente zero, que seria nesse ponto. Então, para o valor de c, utilizamos essa relação, temos dois pontos. Então, aplicamos o critério da segunda derivada, e note que d é maior que zero, né? Que se ele for menor que zero, nós tivemos extremos relativos. Só para verificar que a condição dos problemas, nos indicam de que nesse ponto crítico, vamos ter um mínimo. de fato, a segunda derivada é maior que zero. Agora, o valor máximo é uma região fechada para x, valor absoluto de x não é igual a 1, significa isso, né? E y maior ou menor que 1, significa isso, né? E y está entre menos 1 e 1, x, e y está entre menos 1 e 1, porque seria esse quadrado, né? Então, agora, isso a gente vai dividir por linha, seria a região, a fronteira, né? 1, 2, 3, 4. Primeiro, vamos achar aqui algum ponto no interior, né? Que seria o primeiro, né? Vamos saber se temos pontos críticos, fazendo derivada parcial, igualando a zero. Então, dessa função, por exemplo, você podia ter x zero, ou esse termo igual a zero, que significa que y pode ser menos 1. Se x é igual a zero, então você conseguiu o ponto zero, zero, avaliando nessa função. Mas agora, se y é igual a menos 1, você consegue um ponto com coordenada x, mais ou menos 1.41. Mas esse ponto não pertence, ou seja, a gente não considera essa segunda parte. Porque, lembre que tanto x e y, eles se encontram entre menos 1 e 1. Não pode sair, se sai aqui, então não estaríamos em problema inicial. Então, em esse ponto, daria 4, né? Você substitui em uma função aqui. Zero, zero, ficaria 4. Ficaria somente 4. Então, agora a gente vai pegar aqui a fronteira, né? A região longo dele é 1, você substitui essa função por x zero, menos 1 aqui. E encontre que é uma função constante, tá? Para qualquer valor que pegue x entre menos 1 e 1. Para L2, quando você avalia em x igual a 1, lembre que L2 seria a reta x igual a 1. Aqui, L2. E então, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Então, x igual a 1 seria a definição, seria a equação dessa reta, né? Por isso, você tem aqui entre menos 1 e 1. Então, estamos aqui em inglês 2, né? E se não, ele vai ficar entre menos 1 e 1. Então, quando você substitui por um, você tem uma parábola que abre essa reta, E você conseguiu um ponto crítico dessa reta. Essa parábola tem um ponto onde ele alcança o mínimo, que seria... Vamos a considerar aqui uma função externa, tá? Em menos 1 e 1, né? Que seria 4, 75, tá? Agora, você pode avaliar aqui menos 1 e 1. Consigue aqui... 1 e 1 e 1 igual a 1 ou 1 igual a menos 1. Consigue aqui em SL2, você tem um máximo e um mínimo, tá? Então, assim, você vai fazer isso com cada... Com cada linha, da frontera. Depois, vamos comparar que valor foi o máximo de todos os posíveis valores, né? E aí, vamos olhar em que ponto isso é dado, né? Então, para L3, temos a equação da reta linha L3. Avaliamos aqui. Conseguimos novamente uma parábola. Onde você consegue que em 0 ele alcança o mínimo. X 0, né? Se X 0, seria... Temos 0, 1. 0, 1. Seria 5. Agora, avaliamos em outros pontos. En X menos 1, conseguimos esses valores. Agora, L4, temos que você tem a linha X igual a menos 1. X e X igual a menos 1. E X 0, entre menos 1 e 1. Então, você avalia aqui e você consegue, novamente, uma parábola. Que você consiga um ponto crítico dessa parábola. O ponto onde ele é determinado, tá? E o máximo, você pode avaliar ele nos outros pontos, né? Do intervalo. Agora, se você olha todos os valores, o máximo valor que você encontra 7. Então, isso é alcançado nesses pontos. E o mínimo valor de todos os 4. O 4. Que você logra ele em 0, 0. Então, primeiro, a gente tem que olhar aqui os pontos críticos, né? Os pontos críticos. Mas aqui, essa função não tem pontos críticos. Porque o ponto crítico é onde a gente tem que satisfazer essas duas condições. Mas na primeira condição, isso não tem que ser dessa maneira. Mas na segunda condição, isso nunca se satisfaz para esse ponto. Então, aí não temos... Na verdade, se você calcula D, na verdade, essa expressão vai contra que ele é menor que 0. Ou seja, isso é que os pontos não vamos ter possibilidade de ter extremos de máximo e mínimo de segunda ordem. Aqui vamos a ter em conta o multiplicador de Lagrange. Tem uma função que vai ser o máximo e mínimo de elevar a sujeita. Uma restrição que você vai chamar G, que seria uma curva de nível em 1. E você precisa resolver esse sistema. Para isso, calculamos gradiente de F, gradiente de Y e multiplicamos aqui, por exemplo, que seria 2X, tem que ser igual a lambda, por isso. Está 2X, tem que ser igual a lambda, por isso. Que seria, ou que significa resolver esse sistema. Seria basicamente resolver esse sistema. Daí, a gente tem que analizar aqui, por exemplo, na primeira equação, se X for diferente de 0, você cancela um X aqui, um X, não? E depois você vai isolar a lambda, tá? Então, se todos for diferente de 0, você consegue fazer isso com cada uma das três primeiras igualdades. Então, se você consegue fazer isso, é nessa condição, não? Você pode ter que nenhum se acesse, não? Então, beleza, aí você consegue essa relação. E aí, é nessa... Lembre-se que sempre você tem que usar as três primeiras, e você tem que usar aqui o vínculo, não? O vínculo da última equação. Usando o último vínculo aqui, você tem essa relação. E com essa relação, você consegue os outros Y e Z, que vão ser basicamente aqui o mesmo adoro, tá? Então, você consegue... Aqui tem dois pontos. Tem um ponto com mais e um ponto com menos. Dois, quatro, seis, tem oito pontos. Mas, quando você avalia na função, tanto faz o sinal, porque... Porque a função, sua função f, ela tem aqui quadrados, não? Então, por tanto, faz... Se você tiver um ou menos um, ele sempre te vai te dar um. Por isso... Aqui tanto faz o ponto. Quando você avalia na função, ele te dá raiz de três. Agora, se você tiver, por exemplo, uma variável de zero aqui, zero. Aqui seria zero, não? Ficaria assim, não? E, fazendo um procedimento, você consegue umas coordenadas. Quando você avalia, como a função não faz diferença em menos um, o meu arquivo, eu consigo um height de dois. Se exatamente duas variáveis são zero, ficaria uma só, não? Então, ficaria aqui, seria um. Então, aqui seria... Você compara o máximo e height de três, que seria o máximo entre três valores. E ele é atingido em oito pontos, em todos os dois pontos, não? Atingido. O valor mínimo é um, ele é atingido em um ponto que sai aqui. Aqui vamos lembrar o plano tangente e da rede normal. Então, aplicamos aqui na definição, dependemos, f de som, calculamos f de x, f de x, f de c, avaliamos no ponto. Isso seria multiplicar aqui f de x, f de x, ou f de c. Da maneira que, quando você faça aqui a 1, ficaria assim. As equações simétricas, só você precisa ter um ponto. O ponto seria 3, 3, 5. Então, você pega x menos 3, x menos, assim, 3, e c menos 5 e divide por, no nosso caso, foi igual. Agora, para as equações paramétricas, devemos ter que igualar todo um parâmetro t. Então, por exemplo, na primeira equação, vamos multiplicar 4, 3, 3 passos sumar, ficaria dessa maneira. Terminando, devemos direcionar a função, um ponto, na direção do vector. Aqui, já sabemos que é uma função legal, uma função legal, diferenciada. Vamos aplicar, calculamos a gradient, avaliamos um ponto. Claro, tem que ser um vector unitario, temos que calcular um vector unitario em direção de B, seria pegar o vector e dividir por a norma. E aplicamos essa definição, que seria gradiente, ponto, U. Esse seria outros exemplos. Aqui, o problema é que aparece aqui em espanhol, mas só para dar uma passada aqui, um exemplo simples de um explicador de Lagrange. Você sempre tem que resolver esse problema, equivalente, resolver esse problema, e aqui vamos considerar as variáveis diferentes de zero, porque se ambas forem zero, por exemplo, aqui, sua função seria zero, ou se alguma fuera zero, então aqui, aqui é simples determinar de que não faz sentido para zero, zero seria zero, não? Uma função zero, então por isso aqui a gente pode isolar, lá, anda, igualar, e temos essa relação. Agora, na função vínculo, ok, multiplicado de Lagrange, vamos avaliar y silão quadrado, que seria a quatro, e do seis, será que y silão é mais ou menos um. Agora, se o silão é mais ou menos um, de essa relação, você consiga que x é mais ou menos dois, então você tem quatro pontos, tá? Fazendo a combinação desses pontos. quando você avalia a função, você tem o máximo que é dado esses dois pontos e o mínimo que é dado esses pontos. Tá? Nesse exemplo, por exemplo, multiplicado de Lagrange, temos que calcular aqui, fazemos uma G, fazemos derivadas parciais, igualamos, ah, aqui também consideramos diferente de zero, faz sentido porque teríamos a função um, tá? E teríamos a função se algo não for a ser, não? Ou se algo for a ser um, seria a exponencial a ser um, então, fazendo aqui essa relação, você pode somente considerar as parcelas polinômicas, não? Ou se faz diferente. E aqui, substituindo na terceira equação, na terceira equação, você consegue que y tem que ser mais ou menos esse valor, Traiz quarta. Agora, usando essa mesma expressão, você vai ter o valor de x, não? Seria traiz quarta. Então, quando você avalia a função, você consegue o valor máximo que se dá nesses pontos e o valor mínimo seria dado nesses pontos. aqui, aqui temos outro exercício de multiplicador de la granja. de la granja. E aí, o valor de la granja. trincular, dada por uns pontos, né? 0, 0, 0, 1, e 1, 0. E você tem que achar aqui, essa linha, né? Você tem que achar essa linha. Bom, se você tem dois pontos, você consegue achar a equação da linha que passa por esses dois pontos, né? Então você acha aqui os pontos críticos, acha valor. Então, L1 seria essa reta, né? Que seria x igual a 0. Quando você substitui 0 em solução, aqui, 0 agora, 0 agora, ficaria essa uma parábola que abre aqui abaixo, né? Que tem um sinal aqui negativo. Bom, se consideramos como se consideramos ícilo em x, né? Tá. Claro. na verdade, tem que considerar-se um plano correto. L2 seria ícilo em x igual a 0. Agora, em L3, você consegue estabelecer que seria essa a linha. Está aqui, mais difícil, né? Você tem que variar em x, né? No lugar de x, tem que por 5, no x. isso. Isso também é difícil, né? É a região limitada pela circunferência. Você tem que, você pode aplicar aqui, multiplicador de la granja para a fronteira. Mas você tem que ter em conta que tem pontos no interior, né? Tem que ter em conta no interior é mais difícil, né? Agora, aqui vamos fazer sem multiplicador de la granja. Tá bom? Calculamos um ponto crítico. Tá? Quando o gradiente é 0. Agora, aqui, por exemplo, temos a vantagem de ter x², aqui, e sólamos x², né? x². Vamos a substituir como se fosse... Aqui é legal porque aqui você não aplica a multiplicador. É uma maneira de fazer. Mas aqui você poderia aplicar o multiplicador de la granja porque estaríamos na fronteira, né? calculamos o máximo e o mínimo. que temos aqui uma região mais legal. Olha essa região. Então, a região seria somente e essa, a primeira região seria isso, né? Todo por cima. E a segunda seria embaixo dessa reta. Então, você uma... Essa região se tem uma região legal aqui, tá? E aqui, olha, que é mais complicado, não tem uma linha e l2 seria aqui sua parábola. Então, em l2, você tem que considerar aqui a parábola. Substituir. Você compara e acha aqui o máximo e mínimo. Classifica os pontos críticos usando o critério da segunda derivada. Então, o critério da segunda derivada, você tem que avaliar. Aqui, eu coloquei o D, né? Lembre que esse ponto tem... Se ele é maior que cero, você passa a ver que acontece com fxx. Então, nesse caso, como ele é menor que cero, temos um mínimo. Aqui, como ele é menor que cero, temos um ponto de cela. Então, aqui, não é máximo e mínimo. Aqui, também conseguimos que o D é menor que cero. com a segunda derivada, você clasifica. Primeiro, você tem que olhar se esse D ele é chegado a um número positivo, né? Mas, como aqui é positivo, então, agora vamos a verificar se ele é o mínimo ou o máximo, como faz a fxx. Deu um número negativo, então, é um máximo relativo. Bom, aqui é uma função parecida, não? Acho que é isso, o demais não é parecida. Tchau.